Mãe, tem alguma coisa lá? Vamos lá, Rian. É um bicho. Tenho certeza que é um bicho. Não é um bicho. É, tua cabeça tá imaginando as coisas, você tá com medo. A gente vai ver um filme legal. Tá bom, eu vou ir lá pegar o salvadinho. Tá, o biscoito, né? Tá demorando pra caramba ele. Rian! Rian? Rian, você tá brincando comigo? Rian? 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 Gente, ele não tá não. Peraí. Peraí. Eu vou tirar esse som daqui, que às vezes ele não tá ouvindo, porque tá bem alto também, né? Rian? Tá brincando, Rian? Ó, se você estiver brincando, eu vou ficar muito chateada com você, hein? Rian? Gente, tô com muito medo. Primeiro que ele que estava com medo, eu não tava com medo. Mas ele fica falando um monte de coisa, agora ele some, sendo que era só pra ele subir, pegar o biscoito e descer de novo. Deve estar aqui no cinema pra me dar susto. Querem apostar quanto? Rian? Não tá aqui não, gente. Agora, pior que eu não lembro dessa janela, tava aberta e o céu tava fechada. Não lembro, real, não lembro. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Aqui fora. Tudo normal. Cadê ele, gente? O que é isso, Rian? O que é isso que você tá fazendo lá dentro? Mas por que eu te chamei e você não me responde? Por que você faz isso comigo, irmão? Eu tava com medo. Eu tava com medo de quê? Caraca, meu coração, como tá batendo. Eu só pude ligar o PC, nem demorei tanto. Demorou sim, tavam os dois com medo de você me deixar lá sozinha. Caraca. Tá, vai. Nossa, irmão, sério. Isso que você fez foi muito chato, irmão. Você colocou aqui no cinema. Eu tava escolhendo. Ué? Ué? Rian, a cascata tava desligada. E a TV tava ligada e o controle não tava no chão, Rian. Rian, tá prestando atenção? Você lembra de tudo que aconteceu? Lembro. Então, a TV tava ligada, agora tá desligada. O controle tava na poltrona, agora tá no chão. E a cascata tá ligada. Você lembra que você viu um vulto? Não tem vulto nenhum do seu, né? Tá com medo também? Tem certeza que você tava ligada. Tenho, Rian. Tem visão? Tenho. Eu filmei, Rian. Tava ligada, aí eu tirei o som e subi pra te chamar. Aí agora tá... O controle não tava no chão. Tá entendendo? Desliga a cascata e eu pego o controle. Alexa, desligar a cascata. É melhor a gente fechar a porta. Rian, não quer ligar pros meus pais? Quer ligar pro... Você também é uma pessoa igual? Tá com medo também, não tá? Vamos, vamos. Segura aqui o controle que eu ligo. Calma aí. Mãe? Você e meu pai tão chegando? Estamos. O que que houve? Não, nada. A senhora pode vir rápido. Mas o que que tá acontecendo? Não aconteceu alguma coisa? Não, não tá acontecendo nada, mãe. Mas só pra você vir rápido, tá bom? Tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas é porque a gente... A gente tava com medo, mãe. Mas só pra poder vir rápido pra casa. Medo por quê? Aconteceu o quê? Não, é que tá acontecendo uns negócios estranhos. A TV tava ligada, agora tá desligada. Deixa uma janela que tava aberta e depois ficou fechada. A cascata tava desligada e agora ligou. Tá bem. Deve ser alguma coisa da casa, não sei. Fica calma. Fica tranquila aí. Já tô chegando já. Tá bom, mãe. Tchau. Tchau. O que que a gente faz, Jean? Não sei lá, hein. Você quer ver nas câmeras? É melhor, né? O que que tá acontecendo? Você filma que eu vou colocar. Vou filmar. Aí, fazendo isso, colocando na câmera... Deixa o biscoito ali pra não fazer barulho, hein? Nossa, do marco. Estamos vendo uma coisa aparentemente, tá, né? Oi! Você viu, viu, Rion? Eu vi. Rion, você viu? A almofada caiu, a almofada caiu. Gente, vocês viram, né? Por Deus, vocês viram. Meu Deus, Lohony. Não tinha nada. O que que eu faço agora, Rion? Não sei, Lohony. Porque... Onde eu vou? Eu vou ver no seu quarto. Lohony, como é que a almofada cai sem nada, sem ninguém? Seu quarto, Rion. A ver se vai acontecer alguma coisa. Nada? Nada. Mas não tinha... Mas essas luzes no seu quarto também não tinham piscado? Não foi um negócio assim? Foi. Antes? Ou foi a do cinema? Eu também não lembro. Eu não lembro também. Vamos ver no quarto dos nossos pais também. Ai, meu Deus, Lohony. Isso aqui mexer agora no meu quarto. Sério? Aham. Vamos ver no quarto dos nossos pais. Tá normal também. Tenta. Meu Deus, Rion. Vamos ver o que aconteceu. Rápido, Rion. Você quer ir? Ou tá com medo? Lohony, não sei, Lohony. Lohony, é melhor não ir, Lohony. Não, Rion. Não sei. Ainda melhor a gente ver o que aconteceu. O que foi? Mentira. Pode ter sido um bicho. Um bicho, não é? Lohony, um bicho invisível. Ai, eu não sei. Vamos ver no meu quarto. Ai, gente. Calma. Calma, Rion. Gente. Gente, não tem nada. Não tem nada. E a almofada tá no chão. Pega a almofada pra ver se tem algum bicho dentro dela, sei lá. Tem? Amassa. Amassa bem. Não. Nada? Nada. Vamos ver no quarto dos meus pais. Rápido, Rion. Eu tô com medo. Você não tá com medo, não? Não tô. Então vai rápido. Vê. 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 Gente, não tem como o álbum daqui, tipo, ser jogado pra cá. Alguma coisa aconteceu, Rion. O ar. O ar não pode fazer. Alguma coisa aconteceu. Rion, eu tô com medo, Rion. O que a gente faz, Rion? Vamos juntos. Vamos entrar aqui, sei lá. Aqui, pelo menos, não tem como entrar. Só pela porta. Tem um estranho. E a gente vai ficar aqui. Ainda dá pra olhar ali, se a gente quiser, pra quando eles chegarem. Gente, a gente vai ficar aqui, quieto, olhando nas câmeras. E a gente vai voltar, quando eles chegarem, né? Meu Deus, meu Deus. O barulho, ó. A gente acha que é um dos nossos pais, mas só que a gente tá com medo. Você vai ver aí? Vou. Meu Deus. É ele, Jean. É ele, Jean. Pai, mãe? Gente? Pai, você não tem noção de tudo que aconteceu. Primeiro que, ó, deixa... Tem já, ó, acho que uma hora, duas horas quase já. Tudo que aconteceu. O Rian tava dormindo, ele ouviu uns barulhos. Eu ouvi uns passos, a gente acordou. Depois a televisão piscou. Aí depois a luz piscou. Aí a janela tava fechada. Depois abriu. Aí a gente tava lá embaixo. O Rian viu um vulto. Explica de pagar. Aí eu subi. É, vi um vulto. A gente ia fazer pipoca. Não fiz mais pipoca porque eu tava com medo do vulto. Aí a gente decidiu pegar biscoito. Aí o Rian subiu. Aí a gente tinha sumido. Eu desci e não tinha televisão. Aí a televisão tinha que ligar sozinha. Aí a gente foi... Calma, calma. Aí eu não comecei sozinho. Calma, calma. Você viu o filme de roupa? Nenhum. Não, nenhum. A gente tá cansado. Deixamos a Vanessa lá na casa da avó dela. A gente também, pai. A gente só queria tomar um banho e dormir. É sério, é sério, pai. Aí você ainda ligou com a sua mãe. Eu acho que tem angústia, pai. É, eu acho. Eu acho que tem um espírito. Porque a gente tava vendo nas câmeras o que tava acontecendo. Aí a almofada tava assim. Aí do nada, tipo assim. A almofada fez assim, ó. Pá. Caiu no chão. Aí o álbum tava aqui e caiu no chão. Daqui, tipo assim. O filme que não deram nessa hora. Pai. Pai, não tem filme. Você acaba vendo o filme que derrubou. Não, mãe. Não tava vendo. Pai, se vocês quiserem, vocês podem ver na câmera. A gente não tá mentindo. Pega lá o telefone do banheiro. A gente não tava mentindo. Você foi pra entrar no banheiro. Tá, porque a gente tava lá. Pai, não é mentira. Tipo assim, eu tô falando sério mesmo. Tem quanto tempo que isso aconteceu? Tipo, uma hora. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Mãe, olha só, mãe. A luz tava piscando. A minha janela tava aberta. Depois tava fechada. Aí... Parece que ia. Não sei. Você já tava vindo um miragem. Mãe, mas o Rian, ele viu um vulto. O Rian viu um vulto. Aí eu ia colocar, tipo assim, um filme de comédia pra gente poder ver, né? Porque ele tava com medo. Eu falei, eu não quero que o meu irmão fique com medo. Aí tá bom. Aí ele subiu, aí a gente subiu. Só que daí quando a gente desceu, a cascata tava ligada. A TV tava desligada. O controle tava no chão. Sendo que a TV tava ligada, o controle tava na poltrona. Tá, tá com uma hora e meia. É. Aí o controle tava no chão. E vocês conseguiram ver pela câmera? Sim, a gente filmou e viu tudo. E a cascata tava desligada. Aí a gente desceu e a cascata ligou. Tem uma hora e meia atrás, aqui na câmera, tá dando como se tivesse sem luz e sem internet. Pai, como assim, pai? Sim. Eu tô até admirando. Como assim, pai? Você falar que viu. A gente viu. A gente viu lá as câmeras. Você falar que viu, ó. Pai, olha só. Pai, eu não tô brincando, pai. A gente não tá mentindo. Tipo, se eu botar na hora atual, eu vejo a câmera. Mas se eu botar pra uma hora e meia atrás, dá isso aqui. Pai, olha só, pai. A câmera não estava funcionando ou estava sem... A gente não tá mentindo. Tem um negócio, tem alguma coisa aqui. Se vocês conseguiram ver, é porque a câmera tava funcionando. Você tá entendendo que uma almofada se moveu sozinha? Nossa. E o Albus. Que isso, gente? Bizarro. 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 Muito bizarro. A gente já viu uns passos na casa, como se tivesse alguém andando no telhado da gente. A gente tava pensando que era um bicho, pai. Mas não é bicho. Claro. E também tá ruim, a câmera tá ruim, não tá dando pra ver. Ou seja, isso é coisa de fantasma. Então, isso que eu fico pensando, se vocês viram, como é que a câmera tá ruim? É coisa de fantasma, a gente filmou tudo, vocês viram? Tá tudo filmado. Começa aqui embaixo, tá tudo filmado. Ou seja, vamos dormir, porque a gente tá cansado. A gente não vai dormir lá, não, pai. Tá, pode dormir aqui. Mas só que nem aqui, pai. O álbum mexeu. Não, mas agora a gente tá aqui, gente. Entendeu? Ai, eu tô com medo. Deita lá, não dormi. A gente vai tomar um banho, a gente tá cansado de ficar um dia inteiro na rua, não? Mas o melhor... Deixar as luzes acertas, não vamos dormir de luz apagar hoje. Ai, vai dormir com a gente. Sim, não, pode. Pode dormir com a gente, deita aí. A gente vai tomar um banho e já já a gente vem, tá bom? Mas amanhã eu vou ligar pra empresa de segurança, que o monitora, pra ver o realmente que aconteceu nessa hora. Porque como tem vários tipos de câmeras, pode ser que só essa parou e a outra não parou, entendeu? Mas pode deitar tranquilo que amanhã eu vejo isso, tá bom? Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.